É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Well, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Tudo que quer de mim Expectativas Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você se enganse, quero que você A gente se enganse de essa pessoa que envolve você É uma desconhecida, você vê através deste ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo No mundo Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é real Expectativa, expectativa Now we're falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night